Olá amigos e amigas, olha ali o famoso passarinho tisil, tisil pulador ali ó, cada pulo que ele tá dando ali, cada canto é um pulo. Olha a TV Vaqueira trazendo aí pra todos vocês, o pássaro ele é bem interessante, ele só canta pulando. Olha, ele dá aí um canto e uma lavarinha, vai ouvindo aí o bicho aí, não é bonito? É os pássaros aqui do sertão, vocês estão vendo aí o tisil? Escuta aí, e esse é cantador viu? Um abraço gente, o velho tisil cantador aí ó. Ó, cada pulo que ele dá ó. Amém.